Dá tempo aqui, Jairão, recado do telespectador, terminando com essa fofura aí. Boa tarde, Nico, e a todos do BG. Aqui é o Natalino do Croatas de Toflotone. Um abraço para todos os participantes da Copa Gangorrinha de Futebol Amador, a qual eu sou organizando. Está um sucesso, tamo junto, abraço, um abraço para o Natalino. Eu tenho uma camisa dos Croatas, é, está comigo lá em casa, lá. Boa tarde, Nico, estamos agarrados no BG. Hoje, em Frenocentes, estará uma carreata e ciclismo em homenagem à nossa caçulinha do pedal, Yara Caetano, pela sua vitória em Congonhas, neste fim de semana. José Pereira Barros, viva, viva a turma do esporte aí, arrebentando aqui no BG. Isso é bom demais. Próxima. Boa tarde, Nico, aqui é a Nilcele de Coronel Fabriciano. O balanço geral está a cada dia melhor. Sua equipe arrasa. Aí, quem não gosta de morder as coisas, fazer o quê? Aí, próxima. Obrigado, Nilcele. Boa tarde, Nico Mendes. Estou ligadinho no programa. Pedro de Teoflotone, tamo junto sempre. E ele mandou uma risadinha lá, o portal Teoflotone, capital mundial das pedras preciosas. É, de onde tenho a honra de ser considerado filho. É, eu tenho o título de cidadão honorário de Teoflotone. Olá, Nico, boa tarde. Sou de Vitória, mas estou aqui em Valadares te assistindo. Aí sim, hein? Vitória que comanda lá é Amaro Neto. Esse é fera. Gosto muito de você como apresentador. Você é nota mil. Eva, um beijo pra você. Seja bem-vindo a Governador Valadares. Chegando a Vitória, transmita nosso abraço lá. Amaro Neto, fenômeno do balanço geral lá de Vitória. Boa tarde, Nico. Aqui é a Maria Aparecida de Novo Cruzeiro. Manda um abraço pro meu marido que amo muito, o João. Aí, João. Te ama demais, menino. E meus filhos, Teilo e Tayla. Tenho muito amor por eles. Maria Aparecida lá de Novo Cruzeiro. Tamo junto. Beijo pra sua família aí, Maria Aparecida. Boa tarde, Nico. Estou assistindo o Balanço Geral. Muito bom. Manda um abraço pra todos no BG. E para o meu irmão, Felipe. É aniversário dele hoje. Somos de Valadares, bairro de Luz. Marcelo Gomes abraçando o irmão Felipe. A turma do bairro de Luz aí. Ô, aniversariante. É, hoje tem churrasco aí, né, Marcelo? Com certeza. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tô jóia. Aqui é a Cida Oliveira de Patinga. Nico, aqui o sol está quente, mas dentro de casa está muito frio. É, aí. Aí. Vai entender. Agora é ter cuidado com o resfriado, galera. Beijinhos. Amo muito vocês. Obrigado, Cida. É mesmo um solzão. A gente chega dentro de casa. Tá frio. É, tem que equilibrar isso aí. Próxima. Boa tarde, Nico. Adoramos assistir você na TV. Eu adoro saber que vocês estão aí comigo. Não me abandonem. Seu programa é o melhor. Manda um beijo pra minha mãe. Ninha de Itambacuru. Tambacuru. É um tamba... Itamba... Vamos chamar lá? Itambacuri. Fala em Itambacuru. Itambacuru. Itambacuri. Fala em Itambacuru. Itambacuri. Um beijo pra Dona Ninha. Ah, Dona Ninha. Boleu o nome da cidade, senhora. Itambacuri. Agora eu falei certo.